Neste domingo acontece o quarto passeio ciclístico. É uma iniciativa do SESI Senai em todo o estado. O passeio tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas em todas as pessoas de várias idades. Mas para que a nossa equipe pudesse levar mais informações detalhadas até você de casa que tem interesse em participar, nós viemos até o Senai Bragança para conversar com o diretor da instituição que vai falar então detalhadamente o que você precisa fazer para participar. Vem comigo! Quais são as pessoas que podem participar deste evento? Bom, todas as pessoas da comunidade que tenham interesse e logicamente possuam o seu veículo, que é a bicicleta, como meio de transporte, como meio de lazer, como meio até de passeio, pode participar do passeio ciclístico. Então ele é aberto à comunidade, então quem tiver condições físicas e condições de saúde e puder, quiser e puder participar, é liberado para todo mundo. Então não tem participação assim, não é pago, é gratuito. Então quem quiser participar, está livre, está aí o passeio ciclístico do Senai que já acontece pela sua quarta etapa, é o quarto ano. E esse ano a gente consegue bater mais uma meta, que é superar os 600 inscritos. As inscrições são feitas ou aqui na Escola do Senai, ou também na unidade do SESI, que fica ali na 13 de maio com a Vigário Mota. Vocês podem se dirigir até lá, ou vir até aqui na Escola do Senai, preencher um formulário. João Rui ainda ressaltou que o passeio ciclístico é realizado em todo o Estado, em municípios em que há sede do SESI e do Senai. Em sua última edição na capital, o evento reuniu aproximadamente 15 mil pessoas. Em Belém, só para você ter uma ideia, no aniversário de Belém, nos 400 anos da cidade de Belém, aconteceu o passeio ciclístico lá, foram mais de 15 mil participantes. Através de uma parceria da Fiepa com as empresas de Belém, foram sorteadas 400 bicicletas em Belém. Foi um passeio ciclístico muito grande, muito bem participado. E aí, com isso, também foram abertos para os outros municípios. Então, nós temos Bragança, Castanhal, Altamira, Santarém, Juruti, Canaã dos Carajás. Então, onde tem uma unidade do Senai e do SESI, acontece o passeio ciclístico. O objetivo principal é justamente esse, é desenvolver atividade física através do uso da bicicleta. A gente sabe que é um veículo que tomou uma proporção muito grande no Brasil hoje e que é adotado por muitas pessoas, inclusive abandonando os seus veículos automotores e utilizando-se da bicicleta como meio de transporte, e não só como de lazer, mas também para o trabalho. E o SESI, como faz parte do Sistema S e é o braço ligado ao esporte e ao lazer da indústria, então eles trabalham muito com isso, com a educação e com o lazer e com a saúde também. E aí o passeio ciclístico vem como uma das atividades que o SESI disponibiliza para que as pessoas possam sair do sedentarismo, como você bem falou, e promover a sua própria saúde física. Quase 10 quilômetros serão percorridos pelos participantes. Todos sairão da frente do SENAI e seguirão pelas ruas Avenida Polidório Coelho, Avenida Cônego Clementino, Travessa B, Rua Sinha Ferreira, Avenida Santos Dumont, Avenida Nazia Zeno Ferreira, Rua Pinheiro Júnior, Travessa Dom Pedro e a chegada na Rua 13 de Maio em frente ao SESI, local em que serão sorteadas as bicicletas. As inscrições seguem até esta sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto